Ô gente, aproveita que ele não sabe fazer vlog e dá um like no vídeo pra poder suportar o canal, né? Porque o vlog tá uma bosta. Fala galerinha do YouTube! Ou do Facebook, não sei. Eu moro na América, aqui, tava tomando um cafezinho, essa desgraça, cara pra caralho. Um café é dois dólares, tomar no cu, porra. Pela lógica dele, ele tá falando que aqui é mais caro, mas não é mais caro. Se você multiplicar dois dólares por três e não sei o que, vai dar sete reais, então tá barato sim. Firo Brasil, olha aqui, Dunk Donuts, não é que não presta não. Nossa, o carro bateu aqui. Meu Deus do céu, esse carro, velho, esse carro vai trazer problema. Nossa. Minha moto, 360. E tá muito frio, mano, tá um frio aqui de três graus, tá ligado? Nem tá muito frio. Pra eu ver quando chegar a menos doze, menos treze. Daí é frio pra caralho. Mas, enquanto isso, eu estou aqui, tava, não, como, vou falar mais uma vez, eu sou pobre. Não estava tomando café, porque, é, se eu sou agitado só porque eu tô nos Estados Unidos, eu sou rico. Rico, rico é o caralho, caralho, eu sou rico porra nenhuma. Tá bom. Aqui, tem os números do ônibus. Aqui, ônibus, tipo, treze e quinze. Daí, tipo, tem um espaço só nessa rua aqui, tá ligado? Mas, é, aquela porra ali já é uma escola. Opa. Escola que todo mundo gosta. Meu Deus, eu adoro escola. Até questão porque eu tô na escola agora, nem tô matando aula. Tá bom. Eu acho que eu não nasci pra ser vlogger, mas tudo bem, né? Véi, que frio. Esse caminhão é vermelho. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Mas, é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, vai tomar no meio do seu cu. E é isso aí, tamo junto.